O vice-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Correio, e o secretário de Estado de Defesa Social, Romulo Ferraz, participaram nesta quarta-feira à noite da abertura do 2º Congresso dos Delegados de Polícia. Diversas autoridades de Poços e também da região marcaram presença no encontro. O prefeito Heloísio do Carmo foi representado pelo vice Nizar El Catibe. O encontro foi organizado pela associação e também pelo sindicato dos delegados de Polícia Civil de Minas Gerais. O evento, que foi aberto ontem, segue até o próximo sábado, dia 10, debatendo vários assuntos de interesse da categoria. É discutir exaustivamente a carreira do delegado de Polícia, as novas perspectivas que estão por aí. Enfim, no momento pós rejeição da PEC 37, tudo isso tem que ser discutido e este é o momento ideal para nós discutirmos a respeito. Entre os delegados participantes do evento, vários se destacaram na investigação de casos que se tornaram marcantes em todo o estado. O delegado e também vereador Edson Moreira, por exemplo, comandou investigações na região do sul de Minas. O sequestro de Andradas, do sublimo do deputado Moscone, o sequestro de Alfenas, da reitora agora da Unifenas, de diversos crimes em que o BCC fez incursão aqui no sul de Minas. Nós viemos para dar apoio, incêndio e tudo mais. E várias investigações de homicídios na região toda aqui. Mas o caso mais marcante que ele participou ultimamente foi a investigação que envolveu o ex-goleiro Bruno do Flamengo e a modelo Elisa Samúdio. A defesa já veio querer defendê-lo na investigação, querendo matar já a investigação e foi muito conturbada. E esse crime ainda vai ter mais capítulos, porque tem um policial aposentado que vai entrar, que estava na ativa na época, e pode entrar mais gente que está sendo fechado esse caso, que também participou dessa morte.